O outro vai perder o pau Mano, o desespero que eu sinto de, tipo, sei lá, do meu olho não melhorar Mano, tipo, não sai da minha cabeça, eu fico com muito medo Tipo, se o meu olho não melhorar, eu vou ficar muito triste, mano Eu vou ficar muito abalado, se vai mexer pra caralho, mano Aí eu fico, porra Imagina, tu faz essa cirurgia, dá ruim, tu perde o pau Caralho, eu ia me matar, se eu perdesse o pau Porque é mais importante que muita coisa na vida Eu ia ficar muito triste, mano Se o médico fala, pô, eu errei o corte Não, tipo, eu não tô nem, tipo assim, falando de perder o pau literalmente Mas sei lá, vai que tu para de ficar de pau duro, tá ligado? Ou então Ou então você perde a sensibilidade Caralho Ok, tipo, como se tu tivesse, sei lá Não tem graças ao pau Ah, a sensibilidade eu perdi muito Da minha cabeça, graças a Deus Porque senão eu ia ser agoniante até a boca Não, mas aí, tipo Falando de perder a sensibilidade, tá ligado? Não tem lance É, não sei Tipo, eu não senti nada, assim Aí, não Essas paradas dão muito medo A gente vai ficar tranquilo mesmo Só se eu vou libertar Obrigado Obrigado Vamos melhorar, eu vou comemorar Jogando no watch Eu vou falar isso Caralho O que eu vou comemorar O jogo não foi ótimo Eu tô no watch O jogo não me gostar Eu fico aqui Acho, não sei se foi Foi aquela hora que eu mandei mensagem Pra mim Ah, cadê você? Tá ligado Depois que você me mandou mensagem Ah, cadê o que eu tô jogando pra ti? Oh, tá que não vai dar não A realidade é que eu tava contando por isso Deu muita vontade de usar morfina de novo Cara, é muito bom Caralho Por que você não usa crack? É, é porque a morfina é engraçada Você acorda Você fica tentando falar Você não fala Você fica feliz Aí você volta dormindo Dá mal soninho, pão Mano, pior que É Eu acho Que não é legal Porque é tipo Time skip, tá ligado? Tu tá arrumando agulho Aí tu dorme e acorda Tipo, sei lá Horas depois Assim Parece que não passou tempo Não Parece que não passou tempo nenhum E como você não tá sentindo O seu corpo Tipo, se você não tiver Uma perna E você tá meio chapa Você não vai dar Porque você não tem uma perna Pra bater o pão Mano, era o bagulho mais útil na guerra O cara tomou um tiro lá Acho que era uma morte Doitei, né? Não Só dá pra se mexer pulando Eu acho Eu não tenho perna É, assim que os caras de morfina Percebiam Depois da guerra Que eu tinha perna Nossa Cê tá jogando Japi King? Sim Pô, Léo Eu tenho que subir lá em cima Pra pegar comida Espera aí Esse bullet Ah Ah, amor Ah, amor Que mata ele Fijão Eu ia falar outra coisa importante Vamos Tem como comprar, amor Eu odeio Puta que pariu O capiroto morreu O capiroto morreu O capiroto morreu E aí O capiroto morreu